Salve, salve, galera! Estou aqui com a Neide, mandando super bem um evento lindo, um chabingo. Um chabingo animal, muito animal mesmo, né? Com certeza, lotado. Lotado, mais de 400 pessoas, estamos muito felizes, sabe? E a gente está aqui ajudando uma causa, que é o animal, né? Então, nós, UPA, grupo de protetoras, estamos aqui dando apoio com a Briga do São Francisco e a CIPA, que são duas ONGs que hoje precisam muito de recursos, né? Que legal, trabalho lindo, lindas por amor aos animais. Que legal, Neide, parabéns pelo seu trabalho. A gente vê que a galera atendeu, super lotada aqui no evento na Cervéu, e é o primeiro de muitos, que vocês já trabalham demais, ralam bastante, tem as suas dívidas com as crises parceiras, porque a gente sabe que todo dia tem um animal atropelado, que precisa de ajuda, e é claro, e essa ONU de vocês faz uma diferença que ele tem? As protetoras, nós somos uma ponte, né? Nós ajudamos os abrigos, nós ajudamos as ONGs, nós nos fazemos feira, nós ligamos as pessoas com as ONGs. Que legal, parabéns pelo trabalho. Então hoje tem a Sônia, tem a Andressa, tem você, a Neide. Tem muitas outras protetoras. A dona Wanda aqui com o abrigo, as meninas da CIPA. Nossa, estão todos de parabéns. Legal, parabéns a vocês, sucesso, galera. Que evento lá é um Xabingo, com certeza, segurem que vem muito mais pela frente. Com certeza, muito obrigada aí a todos, tá, gente? Obrigado a você, um beijão, né, Edi? Fica com Deus, até mais, galera. Ajuda a causa animal, que é muito importante. Faça a sua parte, cuide também. Isso aí. Com certeza. Vai, vai, galera. Faça a sua parte, ame também.